O roubo de armas do exército fez correr rios de tinta o ano passado em Portugal. Mas desengane-se quem pensar que o fenómeno se pode atribuir ao típico nacional porreirismo lusitano. Afinal de contas, a rigorosa e insuspeita Alemanha tem exatamente o mesmo problema. O semanário Der Spiegel revelou que desde 2010 desapareceram do exército alemão 75 armas, entre espingardas de assalto e metralhadoras, e 57 mil munições. A reportagem citou para isso um documento confidencial do Ministério da Defesa alemão. O paradeiro do material roubado é desconhecido e as autoridades germânicas não conseguem garantir que não tenha sido usado para cometer crimes. Apesar de terem conhecimento dos roubos, as forças armadas alemãs preferiram abafar o assunto para não verem a imagem pública prejudicada e garantem que não existe nenhum problema na defesa das instituições militares. O que é que é que é o que é que é que é que é que é que é o que é 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 Obrigado.